Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática aqui para o concurso da Polícia Federal. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital e sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. Então vamos lá pessoal, acompanha comigo a leitura. A questão diz o seguinte, a linguagem Python permite a utilização de comentários para fins de documentação no código. Os comentários começam com hashtag, com jogo da velha ali, e o Python renderiza o resto da linha como um comentário, certo ou errado? E aí pessoal, o que nós vamos avaliar para essa questão? Eu quero mostrar para vocês agora a ideia de um código usando comentários dentro do Python para efeito de documentação. Vamos olhar passo a passo e depois a gente vê se está certo ou errado. Então aqui eu abri a minha área de digitação do meu código Python, desta linguagem de programação, e eu vou começar digitando ali justamente uma hashtag, vou começar digitando um jogo da velha e logo depois eu vou escrever livros e apostilas. O que o Python vai entender quando eu começo a minha digitação com um jogo da velha, com um hashtag, com um sustenido? Ele vai entender que toda essa linha agora, tudo que vem depois do hashtag nessa linha, livros e apostilas, é apenas um comentário. Quer dizer, não faz parte do código efetivo, e simplesmente de um comentário que eu coloco dentro desse código para efeito de documentação. Aí agora eu vou pressionar enter aqui, e vou digitar agora sim um determinado comando, vou usar a função print agora, e usando a função print eu vou colocar ali, abre parênteses, abre aspas, aulas, fecha aspas, fecha parênteses. Essa função print, ela serve para imprimir na tela alguma coisa, quer dizer, mostrar na tela alguma coisa. Nesse meu caso, eu estou pedindo, só um minutinho aqui, para ele mostrar aulas, simples assim. E aí eu vou dar enter, e aparece a execução aulas. O que eu quis mostrar com esse código muito simples? Que aqui eu fiz uma separação do que é comentários, que é essa linha que eu comecei com o hashtag, aqui com o jogo da velha, com o sustenido, que é livros e apostilas, do resto do meu código, que era print, abre parênteses, entre aspas, aulas, fecha aspas, fecha parênteses, que era aí sim o código que eu desejava que ele executasse, que era imprimir, e aí quando eu executei, de fato, apareceu ali escrito aulas na tela, porque foi isso que eu pedi. Então percebe que de todo esse código, ele só executou de fato o código print ali, do código que estava na linha com o print, que era imprimir na tela aulas. Mas aquela parte do código que tinha livros e apostilas, como começou com uma hashtag e com o sustenido, era apenas um comentário que eu coloquei dentro desse código para efeito de documentação, certo? Beleza, vamos voltar para a questão, vamos ver se a gente mata a charadinha da resposta agora, dizer assim, a linguagem Python permite a utilização de comentários para fins de documentação no código, e os comentários começam com um hashtag, começam lá com o jogo da velha, e o Python renderiza o resto da linha como um comentário, está certíssimo, né? O resto daquela linha que vem depois aqui do hashtag vai ser renderizado como um comentário, não como código efetivo que vai ser interpretado, não somente um comentário para efeitos de documentação dentro daquele código. Certíssimo, então, a questão, interessante, porque nos faz conhecer a ideia de como incluir comentários dentro da linguagem de programação Python. Certo, pessoal? Era isso, então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. E sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o site veonconcurso.com.br. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos! Tchau, tchau!